Em novembro de 2016, o grande hotel Campos do Jordão Hotel Escola Senac recebeu o prêmio Trivago Awards 2017 na categoria Hotéis 5 Estrelas. Trata-se de reconhecimento que é dado pelos próprios hóspedes em avaliações espontâneas que chegam ao site da Trivago. O ranking é estruturado em 5 categorias e nessa edição analisou 175 milhões de manifestações. Fazer parte da lista dos 10 melhores hotéis do Brasil em sua categoria reforça a excelência do grande hotel Campos do Jordão Hotel Escola Senac, que procura transmitir aos clientes uma experiência completa em conforto, bem-estar e satisfação por meio de seus serviços personalizados e gastronomia diferenciada.